Olá, no programa de hoje vamos estar falando da importância da Procuradoria da Mulher. A vereadora Janete Rocha Pietá é a nossa convidada. Daqui a pouco na tela da TV Câmara. Eu gostaria de saber como uma lei é criada. Um projeto de lei pode ser apresentado pelo prefeito, pela mesa da Câmara, pelos vereadores, pelas comissões da Casa e também pelos cidadãos. Mas existem matérias que apenas o prefeito ou a mesa da Câmara tem o direito de propor. Em geral, a discussão de um projeto começa com os parlamentares decidindo se ele deve ou não tramitar, ou seja, se ele vai ser analisado pelas comissões técnicas permanentes da Câmara. Nesse período, os vereadores podem propor mudanças no conteúdo total ou parcial da proposta. São os substitutivos e as emendas. A tramitação e os prazos variam de acordo com a natureza do projeto. Depois que recebe o parecer das comissões, o projeto entra em pauta na sessão para ser aprovado ou rejeitado. O próximo passo é a sanção do prefeito. Se ele assina a lei, ela é publicada no Diário Oficial e entra em vigor. Se ele veta a lei, o processo volta para a Câmara, que pode manter ou derrubar o veto. O próprio presidente da casa vai fazer a publicação, caso os vereadores derrubem o veto do prefeito e a lei entra em vigor. Se você tiver alguma dúvida sobre o Poder Legislativo Municipal e quiser ver a explicação aqui no Minuto Cidadão, entre em contato com a TV Câmara Guarulhos. Até a próxima! Muito obrigado pela sua companhia, pela sua audiência. Está iniciando mais uma edição do programa Ordem do Dia. Estou recebendo aqui uma vereadora que conhece muito o trabalho da mulher. Ela que faz parte desse trabalho que vem sendo desenvolvido com muita eficácia. Ela que comanda a Procuradoria Especial da Mulher. Vereadora Janete Rocha Pietá, obrigado em atender o nosso convite. Nesses 15 minutos, vamos estar debatendo o trabalho que vocês vêm realizando nesse semestre. No último dia 12, tivemos uma comemoração especial. O que foi comemorado no dia 12 de junho, vereadora? Ah, no dia 12 de junho, nós tivemos uma discussão a respeito do trabalho infantil. Porque no Brasil é o dia de combate ao trabalho infantil. Infelizmente, tem ocorrido muitas mortes de crianças no trabalho. E as crianças são utilizadas principalmente na questão do carvão. Mas, em suma, além do dia dos namorados, né? É verdade. Eu queria que a vereadora falasse um pouco, fizesse um resumo desse primeiro semestre das atividades da Procuradoria Especial da Mulher. Bom, em primeiro lugar, eu queria dizer que a Procuradoria tem funções muito claras. Uma delas é estimular a participação da mulher. Porque se na população nós somos maioria, na vida política, por exemplo, em Guarulhos, somos quatro vereadores, não é? Então, quatro vereadoras. Então, é um número ainda muito pequeno. E eu sempre digo que a democracia é a participação da maioria. Se somos maioria e a maioria não participa efetivamente, temos uma pequena parcela de participação na democracia. Então, temos que aumentar a participação da mulher na política. E a segunda questão fundamental da Procuradoria Especial da Mulher é o combate a todo e qualquer tipo de violência. Então, esses são os objetivos da Procuradoria. E eu gostaria de dizer que nesse ano, nesse primeiro semestre, a cada mês, Geraldo, nós fizemos alguma atividade. Você está aí, você... Eu estou com o seu escrito aqui, aliás, muito bem botado. Parabéns pela sua assessoria. Eu vou começar com fevereiro, não é? No dia 23 de fevereiro, se completou 85 anos do voto feminino. Uma conquista da mulher, não é, vereadora? Então, nós fizemos uma comemoração com a participação das quatro procuradoras, porque nós somos quatro. Eu, a procuradora, coordenadora das procuradoras, a Genilda Bernardes, a Carol Ribeiro e a Sandra Gileno. Então, nós quatro fazemos parte da Procuradoria Especial da Mulher. E nós fizemos uma comemoração, porque 85 anos, apesar de ser pouco, né? Sim. Mas, porque, na verdade, a mulher participa efetivamente da política, mesmo a partir de 88, que deu a liberdade total. Mas, em 32, a mulher poderia votar somente aquelas que tivessem curso superior, fosse funcionária pública, ou fosse, tivesse posses, ou melhor, bem casadas, né? Então, o voto feminino, no início do Brasil, não era para todas as brasileiras, mas para um setor. Em 46, se abriu para todas as mulheres, mas não permitindo as mulheres analfabetas. Só em 88, é que todas as mulheres, mesmos analfabetas, puderam participar. E foi um evento muito interessante, com mais de 130 mulheres presentes, com a participação das quatro procuradoras. Vereadora, a Genente Rocha Pertano, no mês de março, tivemos aí uma palestra sobre violência contra a mulher e a lei Maria da Penha. Eu queria dizer que o mês de março, nós tivemos um lema, nenhum direito a menos, e o trato prioritário foi a questão da previdência. Nós fizemos, inclusive, nós fomos às feiras, discutimos essa questão de que a previdência, como ela está sendo tratada agora, ela vai prejudicar homens e as mulheres, mas aumentar o número de anos de contribuição para 25 anos é muita coisa. Além disso, nós mulheres não temos, depois, tanto homem quanto mulher, depois de uma certa idade não conseguem muitos empregos. Mas, nós fizemos atividades externas, cada vereadora, aqui na casa, nós tivemos um evento muito interessante, onde nós discutimos a questão da participação da mulher na política. Vereadora... Com as funcionárias, não é? É verdade, aliás, parabéns pela iniciativa. Vereadora, mês de abril, vocês acompanham as violências concretas ocorridas na cidade. Como é que foi esse trabalho? Olha, a procuradoria, ela está aberta para você, ligue para nós na Câmara, procure o ramal da Procuradoria Especial da Mulher, nós atendemos de segunda a sexta. Além da procura das mulheres em relação à questão de creches, de vagas nas escolas, está ocorrendo esse ano um fenômeno de mulheres nos procurarem em relação à questão da violência. E, nesse mês de abril, nós tratamos duas violências específicas. Uma violência ocorrida na cidade contra uma família, inclusive feitas por policiais militares. Nós não vamos divulgar nomes, mas é muito importante que haja um respeito em relação à população e, principalmente, à população da periferia, à população negra. Também nós tratamos, inclusive tivemos uma audiência com o prefeito, com os secretários do prefeito, a respeito das mulheres grávidas, porque foi um tema que eletrizou esta casa, a questão dos comissionados e nós tratamos especificamente das questões das comissionadas grávidas. O prefeito e seus assessores, secretários, não tinham o dever de saber que tínhamos mulheres grávidas nos 1940 demitidos, mas tinham 12. E estamos ainda nessa luta pelos direitos, porque a mulher grávida tem que ter um respeito especial por ela e pelo futuro brasileirinho que virá. Então, nós fizemos um trabalho de falas aqui na Câmara, de ida conversar com os secretários de administração para tratar desse tema muito delicado. Nós julgamos que as mulheres devem receber os seus direitos e a mulher grávida ou se paga o direito ou então readmite. Mas queríamos que pagasse os direitos. Estou conversando com a vereadora Janete Rocha Pietá, do Partido dos Trabalhadores. Mês de maio, no seu calendário, como tema do mês de maio, vista as seguintes datas e lutas, decidimos trabalhar os seguintes temas. Primeiro de maio? Primeiro de maio é emprego. E quem está mais desempregado é a mulher. Então, nós tratamos dessa questão. Aliás, nós fizemos aqui uma sessão, uma reunião ampliada, onde nós tratamos isso. Inclusive, estiveram presentes trabalhadoras no transporte, dizendo que de 1.800 funcionárias na área, agora só tem 600. Quer dizer, em época de desemprego, quem mais é desempregado é a mulher. E isso é uma violência. Principalmente que hoje, muitas mulheres são a reino de família. Então, a Procuradoria, muito bom que você saiba que todo e qualquer tipo de violência contra a mulher, você nos procure que estamos aqui para discutir. Além disso, queria dizer, Geraldo, que ainda tem mais dois temas... Que é o 18 de maio, tivemos a luta contra o abuso sexual de crianças e adolescentes e as altas taxas em Guarulhos. Pois é. Nós queríamos dizer que é um crime hediondo, ao meu ver, né? O abuso sexual de crianças. E, infelizmente, as que são mais abusadas são as crianças de dois anos, porque não podem falar. Infelizmente, grande parte, por parentes, pai, padrasto, ou primos, ou avós, ou tios. Então, é um tema... Nós propusemos à Câmara, como Procuradoria, que todas as vereadoras e vereadoras fizessem campanha contra o abuso sexual contra a criança e o adolescente. Dia 28 de maio, Dia Internacional de Luta pela Saúde da Mulher e Redução da Mortalidade Materna. Nós fizemos três em um. A reunião ampliada tratou dos três temas, né? Tivemos aqui a presença de uma médica da saúde. Nós fizemos de uma forma, assim, muito dinâmica, com vídeo, onde se tratava o assunto e depois o plenário discutia, né? E o que nós percebemos é que, infelizmente, a questão da saúde da mulher, que é comemorada dia 28, muitas mulheres têm que estar presentes que a saúde da mulher começa ao nascer nas vacinas e cada época tem as suas características e as suas necessidades. Infelizmente, a morte materna ocorre... A morte da mulher ocorre muito em relação à questão do câncer de mama, né? Entendo. Agora, é importante prevenir, porque você fazendo o autoexame e acompanhando esse trabalho, você terá uma vida maior, né? E, finalmente, neste dia 28 também tem a questão da morte materna, né? Que nós... A ONU estabelece que a cada 100 mil, o aceitável, porque o ideal não é morrer nenhuma mulher em um momento tão bom, né? Que é o nascimento de uma criança. Mas, infelizmente, ainda temos altas taxas de morte materna. E morte materna significa, durante a gravidez, ou por aborto, ou por alguma infecção, ou por alguma doença, e até os 42 dias depois do nascimento da criança. Essa fase é considerada a fase da morte materna. Vereador, os contatos da Procuradoria para você em casa. Reuniões terças... Da Procuradoria. Da Procuradoria da Mulher, meio-dia até às 13h. Parece o telefone 2475-0200, ramal 450 ou 244. Endereço, rua João Gonçalves, 604. O e-mail está na tela para você. Procuradoria da Mulher, arroba, câmaraguarulhos.sp.gov.br. Atendimento ao público de segunda a sexta, das 7h30 às 16h30. É isso, vereadora Janete Rocha Pietá? Isso mesmo. Agora, aproveitando esse gancho da sua presença aqui, nós estamos chegando ao final do programa, mas antes, eu gostaria de ouvir a sua opinião. No mês de agosto, a TV Câmara Guarulhos está completando 5 anos de existência. Eu gostaria da sua avaliação, dessa sua chegada a esta casa, a avaliação que a senhora faz da TV Câmara, da importância da TV Câmara, uma TV legislativa para a cidade de Guarulhos. Primeiro, eu quero dar parabéns antecipado, 5 anos. Depois dizer, é bom que se saiba, que essa Câmara veio através do dedo de dois vereadores, que foi o Soltú e Edmilson, na época Edmilson era junto, de vice de Soltú, e veio, eu era na época deputada federal, nós trouxemos todas para o Estado e do Estado para a cidade. Quero parabenizar, nesse fim de semana, eu estive conversando com várias pessoas, e as pessoas têm me visto na TV Câmara, dizer que você está com uma equipe muito competente, boa, muito presente, e é muito importante, porque é assim que a população que nos elegeu fica sabendo do que ocorre na cidade. Parabéns por 5 anos, esperamos que esse programa continue cada vez melhor, e eu agradeço muito, porque vocês têm tido uma presença marcante, e aí não está no meu tema, mas, por exemplo, nós trouxemos para essa casa, aquele curso com a Unifesp, que vocês estão cobrindo, parabéns, e as pessoas gozadas de Guarulhães estão acompanhando, parabéns em agosto, e sucesso para nós, né? Obrigado. Comecei no dia de hoje, no programa Ordem do Dia, você teve o privilégio de acompanhar esse bate-papo com a vereadora Janete Rocha Pietá, do Partido dos Trabalhadores. Você pode, deve participar, através das redes sociais da Câmara Municipal de Guarulhos, tem um Facebook, eu quero convidar você a nos ajudar a fazer a pauta do próximo programa. Ordem do Dia, o seu programa na grade da TV Câmara Guarulhos, o canal da Cidadania. Ordem do Dia, o seu programa na grade da TV Câmara Guarulhos, o canal da Câmara Guarulhos,